De lá atrás, amor! Oi, pessoal! Estamos fingindo que somos um trem. Você quer brincar de Enio mandou fingir que é um trem? Ah, você pode ser um trem junto com nós. Todos a bordo! É só fazer o que o Enio mandar. Quando disser piuí, vocês dirão tchu-tchu. Todos prontos? Vamos lá! Piuí! Tchu-tchu! Piuí! Tchu-tchu! Piuí! Tchu-tchu! Piuí! Tchu-tchu! Piuí! Podemos fingir que somos um outro tipo de trã? Claro que sim! Ah, eu gostaria muito de ser um... Trã-vaca! Um trem-vaca! Um trem-vaca! Pois é, quando eu disser piuí, vocês dirão mu-mu. Está bem! Prontos? Está! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Piuí! Mu-mu! Piuí! Mu-mu! Piuí! Mu-mu! 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 Eu também sei uma! O que foi? Essa é bem diferente! Nós vamos ser um trem-pombo! Ah! E quando eu disser piuí, vocês dirão prum-prum! Prontos? Tá bom! Então vamos lá! Vamos lá! Piuí-piui! Pruu-pruu! Piuí-piui! Pruu-pruu! Piuí-piui! Pruu-pruu! Piuí-piui! Pruu-pruu! Piu-piui! Pruu-pruu! Pruu-pruu! Esperem aí! Sabe de uma coisa? A pequena Ernestine aqui não teve sua chance ainda. Ei! Ernestine, que tipo de trem você quer ser? Cucu-cucu! 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 Está bem! A Ernestine mandou ser um trem em Gugu! Legal! Vamos lá! Affle! Piuí-piui! Pruu-pruu! Piuí-piui! Pruu-pruu! Piuí-piui! Pruu-pruu! 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 Sabe de um tipo de trem nós somos agora? O trem está doendo tchuchu muito. Desculpem, não atrasado! Desculpem, não atrasado! Desculpem, não atrasado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Queremos o Super-Gruu! Queremos o Super-Gruu! Queremos o Super-Gruu! Queremos o Super-Gruu! Obrigado, obrigado! Bem-vindo à escola de Super-Monstros! Primeira lição, usar os superpoderes para fechar a porta. Inspirando. Obrigado, obrigado. Agora, agora, agora... Meninos e meninas, meninos e meninas, aqui na escola de Super-Monstros, vocês, monstros comuns, aprenderão a ser super-monstros como eu. Esperem, 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 esperem... Calma, contenham-se. Isto é uma escola. Se tiverem algo a dizer, levantem a mão e eu... Super-Gruu! O professor darei a vez. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Agora, cada um terá a sua vez. Tem alguma coisa a dizer? Eu tenho, eu tenho sim. O que há? Iiiiii! Está bem, está bem, está bem, está bem, está bem, está bem, sossega! Esta é uma expressão educacional. Pedagogicamente falando, é claro. Vocês precisam fazer silêncio, meus queridos alunos. Não estão aqui para gritar, estão aqui para aprender e eu estou aqui para ensinar. E a primeira coisa que eu quero ensinar a vocês é uma coisa que todo super-monstro tem que saber. Eu, Super-Gruuver, vou ensinar vocês a voar. Iiiiii! O que foi que eu disse sobre o Ian? Não podem gritar e voar ao mesmo tempo. Eu não consigo gritar e voar ao mesmo tempo. E eu sou um super-monstro. Agora, observem com atenção enquanto eu ensino como se voa. Primeiro, você dá uma corridinha. Assim, vamos lá, vou mostrar para vocês. Vamos lá! Avança! Olhem só, a próxima coisa que eu vou ensinar a vocês é o seguinte. Não voam em locais que tenham teto, tá bom? Muito bem. Turma, vocês estão dispensados. Iiiiii! 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 Iiiii! Iiiii! Iiiiii! Iiiii! Iiiii! Terminou de embalar as coisas, amor? Estou quase acabando. Ótimo! Ótimo! Oh, Jimmy! Amanhã é o grande dia! Vamos mudar para casa nova! Eu não quero mudar de casa, porque é a escola! As coisas vão mudar e eu quero que elas continuem sendo como elas são! Olha, meu querido, nós entendemos o que você está sentindo, mas saiba que tudo vai dar certo! Você vai ver! Iiiii! 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 Dormir um pouquinho, filhinho! Mua! Boa noite! Boa noite, mãe! Boa noite! Boa noite, pai! Ei, parceiro! Aí! Disse que está se sentindo triste porque vai ter que mudar! Uhum! Vai ter um quarto novo e sentir a falta do antigo! É! E que você não conhece ninguém! Vai ter que fazer novas amizades e vai sentir falta das antigas! Uhum! E é isso que está perturbando você? É, Jimmy! É isso que está perturbando você, parceiro? É! Então pode parar de se preocupar! Basta lembrar que... As coisas sempre mudam, não precisa triste ficar! A mudança pode deixá-lo, feliz você verá! A lagarta está envolvida e não sabe dizer por quê! Mas de dentro do casulo, a borboleta vai nascer! E não faz diferença se os gerinos sumiram de fato! Por que na verdade não sumiram? Se transformaram em sapos! As coisas sempre mudam, não precisa triste ficar! A mudança pode deixá-lo, feliz você verá! Tantas coisas sempre mudam, não precisa triste ficar! A mudança pode deixá-lo, feliz você verá! E o tempo vai passando, de manhã até a tardinha! E o ovo não se perde não, pode virar uma galinha! Se você plantar um fruto e um ano ou três esperar! E quando olhar de novo, uma árvore encontrará! As coisas sempre mudam, não precisa triste ficar! A mudança pode deixá-lo, feliz você verá! Tantas coisas sempre mudam, não precisa triste ficar! Tantas coisas sempre mudam, não precisa triste ficar! A mudança pode deixá-lo, feliz você verá! A mudança pode deixá-lo, feliz você verá! E aí, e aí como se sente? Tô ótimo, parceiro. É, Ruth. Você está bem, filho? Tô sim, mãe! Tenho certeza, filho? Tenho. Agora, por favor, me deixem dormir porque amanhã tem mudança. O que foi, amigo? Ah, você quer brincar de patos em fileira. No computador? Ah, vamos jogar. Ei, olhem todos aqueles patinhos sujos. Devem ter brincado na lama. Vamos enfileirá-los. Do menos ao mais elameado, certo? Estão vendo qual pato tem apenas um pouquinho de lama? É você, amiguinho. Você está elameado. Mas não tanto quanto os seus amigos. Então será o primeiro da fila. Agora vamos ver quem tem mais lama. É você, amiguinho. Este pato está bem elameado. Mas não é o mais elameado. Este amiguinho realmente está bem sujo. Você vai para o fim da fileira. Agora restou um pato elameado. Você é mais elameado do que este pato. Mas não tanto quanto este. Então ficará no meio. Opa, conseguimos. Enfileiramos os patos do menos ao mais elameado. É isso aí. Patos em fileira. Muito bem. Hora de pular na banheira, amiguinhos. Lavem atrás das orelhas. Desta vez, Come Come vai demonstrar todos, alguns e nenhum. É, é. Me tenta, Enio. Está bem. Pronto. Neste saco, me tem biscoitos. Biscoitos? Que novidade. É. E sabe o que Min vai fazer? O quê? Min vai colocar todos os biscoitos, todos eles, neste prato. Certo. Então todos os biscoitos estão no prato. Todos os biscoitos no prato. Maravilha. É. Que bom. Que bom. Agora, Min vai mostrar alguns biscoitos. Alguns, sei. Min vai comer alguns biscoitos. Comendo alguns biscoitos. Algum, nyam, nyam. Agora é a minha vez de comer os biscoitos? Não, ainda não. Min vai comer mais alguns biscoitos. Ah, está bem. Mais alguns biscoitos. Já chegou a minha vez de comer os biscoitos? Não, ainda não. Agora, Min vai comer mais alguns biscoitos. Ué, mas é que... Não, espera, espera, espera. E aí, Min vai comer alguns biscoitos de novo. Mas é que... E aí, mais alguns biscoitos. E aí, comer mais alguns biscoitos. E mais alguns biscoitos. É, 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 é... Não tem mais... Ah, mais um biscoito. Não, não tem... Agora, não tem nenhum biscoito. Eu estou vendo. É. Não tem mais nenhum biscoito. É. Todos, alguns, nenhum. E agora, você pode comer nenhum biscoito. Não tem mais nenhum biscoito. Não tem mais nenhum biscoito. Nem pode comer algum do nenhum. Brinquem comigo! Brinquem comigo! Fantasice! Fantasice! Brinquem comigo! Brinquem comigo! Fantasice! Brinquem comigo! Brinquem comigo! Fantasice! Enio, Enio, você não vai dormir? Em um segundo, Beto. Estou lendo este livro aqui. Estou quase terminando de ler. Está bem. Boa noite. Boa noite. Enio, o que houve? O que houve, Enio? Enio, o que houve? Essa parte do livro é tão triste, Beto. Eu só fiquei triste. É só isso. Olha, Enio, então pare de ler o livro e vá dormir. Termina a leitura amanhã. Não posso, Beto. Estou quase terminando de ler o livro. Além disso, já passei da parte triste. Agora não é mais triste. Já pode dormir, Beto. Está bem. Boa noite. Não é mais triste. Está engraçado, Beto. Muito bem, Enio. O que foi? O que foi? Qual é a graça? Está engraçado, Beto. É só uma parte muito engraçada do livro. É só isso. Larga este livro e vá dormir. Por favor, estou cansado. Beto, está bom demais para deixar para depois. Além do mais, estou quase acabando. E já passou a parte engraçada. Mais tranquilo. Vai dormir. Tudo bem. Não... Não tem. Não tem. E aí, não tem. E aí, não tem. Que foi? Que foi, polícia! Ah, porque eu... Que bom, Beto. Por quê? Acabou a parte assustadora. Maravilha. Está tudo bem. Ótimo. Só falta mais uma página. O que foi? É um final surpreendente. O final foi uma grande surpresa, Beto. O final foi surpresa? Puxa vida. Que livro legal, Beto. Terminei a leitura, Beto. É. Acabei de ler o livro e posso ir dormir agora. Surpresa para mim foi você caber nesta cama. Uma cama que só cabe um, hein, Neil? Não tem problema, Beto. Boa noite. Boa noite. Volte para a sua cama, Neil. Eu só estava brincando, Beto. Que livro legal. Que livro maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Você devia ler este livro algum dia. Boa noite, Beto. Boa noite, Neil. 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 Beto. Beto. Dá para ficar quieto, Beto? Estou tentando dormir. Desculpe, desculpe. Beto? Olá, pessoal! Corta a música, Lincoln. Corta, por favor. Obrigado. Desculpe, eu acabei me empolgando. Você é daqueles que ouve música e não consegue ficar parado? Então, hoje, nós vamos ouvir quatro tipos diferentes de música. As músicas diferentes vão nos fazer mexer e remexer de várias formas. Mas já chega de papo. Vamos dançar conforme a música. Solta aí, Lincoln! Esta música não dá vontade de dançar? Quadrilha! Ha-ha! Ha-ha! Batão e sal se gritam. Ha-ha! Comigo! Ha-ha! 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 Estátua! Esta música é muito diferente. Ela me dá vontade de fazer pequenos movimentos. Vamos lá! Façam pequenos movimentos comigo! Excelente robô! Estátua! Não mexam um músculo! Ah! 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 Esta é muito, muito, muito diferente! É lenta! Feito uma canção de Ninar! Mexam-se devagar comigo! Estátua! 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 Ah! 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 Nós dançamos de quatro formas diferentes, quatro tipos muito diferentes de música. E agora é hora de fazer outra coisa que é muito diferente. Descansar. Oi, Groover. O que está fazendo? Eu estou te dando um merecidíssimo descanso depois de dançar muito, muito, muito. Dançar! Que grande ideia! Ei, pessoal, vamos dançar na despedida de hoje. Ele mandou todo mundo dançar. Legal! Dançando, dançando, dançando! Não, não, eu não acho que esta seja uma boa ideia. Você não está dançando, Groover. Eu arraso isso. Dança! Dança! Desculpe, ele mandou todo mundo dizer tchau. Tchau, tchau! Tchauzinho! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!